O temporal que caiu ontem à noite aqui em Goiânia já mostramos, provocando aí muita e muita destruição e em vários bairros, casas foram invadidas pela água, que acabou também trazendo prejuízos e, claro, assustou os moradores. A enxurrada carregou carro e arrancou até parte do asfalto. Vamos conferir agora com mais detalhes nessa reportagem de Maicon Leão. A chuva alagou ruas e avenidas na capital. A marginal Botafogo ficou com a pista sentido Goiás Norte intransitável. Na T9 era impossível diferenciar a rua da calçada. Tudo foi tomado pela água. Quem estava nessa lanchonete se assustou. Próximo a marginal Cascavel, o nível da água subiu tanto que um carro chegou a boiar. Na Avenida Anhanguera também teve pontos de alagamento. Na Baixada do Palmito, no Jardim Novo Mundo, até o ônibus do Eixo Anhanguera teve dificuldades para passar. No Jardim Europa, uma casa foi invadida pela água. Começa de novo. O alagamento é na minha casa. Olha só. No setor sudoeste, a água também invadiu casas. O Marcos não estava no local na hora. Mas quando chegou hoje, ficou horrorizado ao ver que tudo tinha sido destruído. O asfalto da rua em frente foi todo arrancado. A água da parte alta do setor desceu arrastando tudo o que encontrava pela frente. Parte do muro, blocos, tudo veio parar dentro do quintal. Inclusive, aqui na área do Marcos, a gente tem alguns blocos, inclusive grandes, de asfalto. A força da água foi tanta que parte do piso aqui foi arrancado. Aqui a gente percebe que nem o concreto resistiu e até algumas raízes vieram para fora. Nesse ambiente aqui, era uma sala, mas a gente percebe que a água chegou trazendo terra, destruindo até o sofá. Inclusive, o outro que fazia par com esse aqui foi arrastado lá para baixo, cerca de 50 metros. Até a grama ficou deitada, mesmo horas depois da chuva. Na casa, que sempre foi sinônimo de alegria, hoje só tristeza. A piscina azul que a criançada brincava... Hoje se transformou nesse verdadeiro mar de lama. A água desceu trazendo também muita terra. E agora, além dos gastos para a limpeza da área de lazer, eles tiveram outros prejuízos com eletrodomésticos. A geladeira, por exemplo, e a máquina de lavar vão ter que ser trocadas, porque elas não funcionam mais. Indignado em ver que nós moramos num sistema, moramos numa cidade que não tem infraestrutura, que não tem nenhuma forma para nos ajudar. O que deixa ele mais revoltado é que essa não foi a primeira vez. Há exatamente um ano, a casa dele foi invadida pela água e os moradores precisaram ser socorridos pelos bombeiros. Mas até hoje, ninguém fez nada pelo prejuízo de quase meio milhão de reais do ano passado. A destruição fica para mim, né? O prejuízo fica para mim. A gente vê que o poder público definitivamente não está do nosso lado. Não parece. Mas esse lugar aqui é um lugar onde a gente fazia eventos religiosos. Nós fazíamos eventos para a nossa família, não locação. Mas esse lugar aqui é cenário de fotos. E você olha para cá, parece cenário de guerra. Lucas Barbosa traz mais informações para nós. Depois dessa reportagem, a gente fica triste com os estragos provocados pela chuva. Não, provocados pela falta de infraestrutura pública. Lucas, mas tem mais chuva nos próximos dias. E as pessoas devem ficar em alerta. Com você. É verdade, Lucilio. Muito boa tarde. Excelente tarde também a você que acompanha a gente aí do outro lado. Até porque agora há pouco, bem no fim da manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja para chuvas intensas. Isso quer dizer que aí nos próximos dias pode haver um risco de ter chuvas de até 100 milímetros por dia em algumas regiões aqui do estado. Ou então ventos de 60 a 100 quilômetros por hora. Mas quem vai me ajudar a traduzir mais nos próximos dias, como serão aqui no estado, em todas as regiões, é a Elisabeth Alves, chefe do IMET, também meteorologista, porque pode acontecer então nos próximos dias o que aconteceu nessa noite. A gente viu aí muito estrago, chuva intensa mesmo. Boa tarde. Boa tarde, sim. Essas condições ainda continuam, né, sobre o estado. Então, aqui em Goiânia estamos no alerta amarelo, mas isso significa que não possa ter chuva forte, como ocorreu, né, nessa noite. O total dessa chuva da noite foi de 70 milímetros, muita água, né, em menos de 24 horas, em 3 horas especificamente. Então foi muita água em pouco tempo. E a tendência é continuar, né, com essas chuvas de pancada mais intensa. Para hoje também continua de pancada, mas vai amenizar em relação ao que foi à noite. Para os próximos dias, mais na região sudoeste, na região noroeste do estado. Então essa condição persiste. E aqui para Goiânia também, de forma isolada, mais pontual, mas também ainda continua pancada, por exemplo, 10 milímetros em 10 minutos é muita água em pouco tempo. Então ainda tem essas condições para acontecer até o final de semana. Dá para a gente explicar o motivo? Seria uma frente fria que está sobre Goiás ou está a caminho e ainda não chegou com a força? Tem um motivo? Sim, está uma frente fria também que ainda vai se associar a esse canal de umidade que vem mais da região norte. Então ainda tem essa condição da persistência para a semana que vem. Então não vai terminar agora, no sábado e domingo, e sim vai continuar devido a chegada dessa frente fria que já está ali na região sul do Brasil, subindo pelo sudeste, e alinhar com essa convergência de umidade que vem da região norte. Então associado, esse alinhamento, ele vai trazer mais chuva para a gente para a semana que vem. E a mudança do tempo, ela segue brusca assim mesmo, porque a gente entrou estava nublado. Agora já está bem ensolarado, o Hélio Martins até vai mostrar para a gente, porque nós estamos aí com sol entre nuvens o tempo todo. A mudança então vai ser assim, do tempo rapidamente, o tempo todo. Exatamente, o tempo todo. Estamos no verão, então uma hora a gente está assim com o calorão aqui, daqui a pouco chove, ameniza mais, ou fica mais quente, fica com aquele mormaço. Então essas condições vão persistir. As temperaturas não devem elevar tanto, mas a gente vai sentir o calorão, por quê? Essa abertura de sol, a gente sente o calor bem intenso, mas as máximas vão ficar em torno de 30 graus e as mínimas em torno de 20 graus. Então não vai elevar tanta temperatura, mas a sensação térmica sim, por causa do calor. Podemos dizer que essas chuvas volumosas vão ajudar a contribuir nos reservatórios? Vai conseguir encher? Como que a gente pode pensar o futuro? Sim, vai contribuir, porque é uma chuva mais persistente, então essa chuva está mais distribuída em todo o estado. Então faz com que contribua para a questão das hidrelétricas, da retenção dessa água, para favorecer aí na questão da energia. Muito obrigado pelas informações, um bom trabalho. E é isso, gente. Aproveitando para falar da máxima, nesse momento faz aqui em Goiânia 27 graus, essa é a máxima para o dia também. Para o sábado permanece essa mesma, no domingo cai um pouco, 26 graus, a mínima de 20 graus durante a madrugada. E aí ao longo da semana que vem a máxima não deve ultrapassar os 30 graus. Bom para todos, porém a gente tem alerta aí, né? Esse alerta laranja representa risco de queda de árvore, carraios aí o tempo todo durante esses temporais e também o risco de queda de energia, que a gente sabe. Esse é um problema que aqui em Goiás persiste. Devolvo a vocês. É, infelizmente. Obrigado, viu, Lucas. Tu vem na máxima falar aí de que as hidrelétricas podem ser reabastecidas, né? Depois que estiverem abarrotadas de algo, quero ver qual vai ser a desculpa para aumentar a conta de luz.